Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gine e hoje eu vou falar sobre a afirmação do cantor sertanejo Zé Felipe que falou que tem medo de se relacionar sexualmente com a Virgínia por receio de cutucar o bebê. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para os segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis para seduzir àquele crush que você está afim. Tem muitas pessoas que têm esse receio, principalmente já no finalzinho da gravidez tem este medo do bebê ser machucado, mas isso não acontece. A natureza é perfeita, existe um saco gestacional que protege o bebê. Inclusive, transar é algo que faz bem para a saúde humana, né? Libera vários hormônios aí que vão te deixar bem, que vão deixar a mulher grávida até mesmo preparada aí para gerar uma vida. Então, a não ser que o médico fale para você não transar, você não precisa se preocupar. Agora, o sexo anal e o uso de vibradores é algo que pode ser evitado. A mulher, quando está grávida, ela fica com a imunidade mais baixa. Qualquer infecção aí pode vir a ocasionar algum problema. Agora, em relação às posições sexuais, o ideal é que o casal encontre posições que sejam confortáveis aí para a mulher. Afinal, a questão aí da barriga é muito grande e pode sim causar algum incômodo para certas posições. Quando a pessoa tem que evitar fazer sexo na gravidez? Quando ela está com risco de sofrer um aborto e aí o médico vai passar essa orientação para ela. Outro caso que tem que se evitar é o caso de placenta prévia. É quando a placenta não se forma no lugar correto, ela fica na parte baixa do útero e pode ocasionar sangramento na relação sexual. Outro caso é de infecções graves. Outro caso, rompimento do saco gestacional. E por último, casos específicos de sangramento, hipertensão e parto prematuro. Na ausência desses problemas, você pode ter relações sexuais normalmente. É importante ter acompanhamento de um bom profissional que vai estar direcionando e informando o que está ocorrendo. Se ele falar que está tudo bem, então é só seguir o baile. E você de casa, o que você acha de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se inscreva no canal, deixe seu like, me siga lá nas redes sociais. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!